A gente tem que pensar em modelos que possam dar sustentabilidade e tirar essas classes menos favorecidas da pobreza crônica. Isso não serve só para o Brasil, isso serve também para a África. Recentemente nós tivemos lá em Moçambique replicando um projeto desse São José da Tapera e as condições são mais ainda chocantes do que a do Brasil. Música E tinha um engraxate que usava pasta dental Colindo, sorrindo, cerquindo, se abrindo, descobrindo O urubu bateu no sol Explodiu Vamos!